Boa tarde a todos que acompanham a coletiva na Remo TV, coletiva com o atacante Ítalo, e a gente comete as perguntas do Paulo Cacheado da Rádio Clube. Ítalo, boa tarde. De novo a você aqui, né? Graças a Deus. De uma maneira muito diferente, né, Ítalo? Porque tantas vezes você vem aqui para quase que falar a mesma coisa. Agora vamos falar de coisas boas que vêm pela frente. Vamos ver. Aquele jogo passado lá, Ítalo, o que dá para se tirar proveito do último jogo, em que o Remo jogou o primeiro tempo, foi para cima, jogando com muita intensidade, não deixando o dono da casa se armar, e de repente o Clube do Remo cuchilou e a vitória não veio. Boa tarde a todos. Eu acho que foi uma desatenção, não falo tanto, a gente reclamou muito do segundo gol que a gente tomou, que falha de todos, no lateral a gente tomar, mas eu acho que o mal do jogo foi tomar o primeiro gol, numa bola parada que a gente vinha tão bem, sem tomar gols, e depois dali desse gol deles, eles conseguiram crescer no jogo, que é o natural, que eles precisavam da vitória, né? E acho que a gente baixou um pouco ali, acho que sem perceber mesmo ali, a gente baixou muito para ficar defendendo e acabamos tomando o segundo gol. Mas eu acho que pelo intuito aqui que a gente pensou desde o começo desse quadrangular, a gente veio com um ponto, o importante era pontuar lá. Sabemos que podia vir com a vitória, mas não conseguimos. Mas agora é cabeça fria, temos jogo em casa e pensar no volta redonda para sair com a vitória. O torcedor está falando aí pela rua, esse torcedor que vai lotar o mangueirão de novo, jogar com vocês como vem acontecendo, Ítalo, e o Remo está a duas vitórias, a duas partidas, duas vitórias para conseguir exatamente aquilo que o Remo se projetou, que é o acesso. É, eu estou esperado, né? Eu acho que não só a torcida como nós aqui do clube tem esse pensamento, mas é que nem a gente vem falando, é jogo a jogo. Eu acho que esses dois jogos demonstrou que a gente é sério candidato, não só a subir, mas também quanto ao título. Ninguém dava nada para o Remo, até classificar no G8, e a gente falou que vinha muito forte para o quadrangular. E é isso que está acontecendo, mas a gente está mantendo os pés no chão, e pensar que tem um jogo difícil agora quanto volta redonda, e que a gente tem que estar bem e sair com a vitória. O Remo jamais mudar seu estilo de jogo, seu esquema de jogo, que deu certo, e por isso é continuar com esta caminhada, meu caro Ítalo. Sim, né? Eu acho que a gente colocou isso na cabeça, que tanto fora quanto em casa a gente tem que fazer o nosso jogo, a gente não sabe jogar de outra forma, se a gente quando começa a defender a gente sempre acaba se dando mal, porque aconteceu no último jogo, então a gente tem que entender, colocar na nossa cabeça que o nosso jogo é estar com a bola, atacar o adversário, defender atacando, então a gente tem que projetar isso para o próximo jogo, para que a gente possa conseguir o acesso. Boa tarde, Ítalo, João Moderlei, TV Liberal. Queria começar falando do teu gol, cara. Já o Alisson deu duas assistências, é claro, no jogo contra o São Bernardo, mas chamou a atenção, foi aquele teu tapa, hein? Que tapa que você deu? É, eu falo pessoal ali, não vou repetir o que eu vim a repetir toda vez que eu vim aqui, o pessoal ficar cobrando negócio de gol, essas coisas, mas uma bola difícil ali que eu consegui concluir muito bem, a bola vem muito rápido, ela toca primeiro no gramado, é uma bola difícil, mas eu estou ali para isso, antes disso teve até um lance, eu vou comentar, porque todo mundo sempre cobra, né, dizendo que perdeu o gol, essas coisas, mas a gente, quem joga na frente ali, pensa antes, vou explicar um pouco do lance, é, a bola que vem do Diogo ali, que eu domino a bola para fora, para a esquerda, o pessoal diz, não, dominou mal, não sei o que, mas não é, na hora que a bola vem lançada, eu olho para o goleiro, o goleiro está um pouco adiantado, por isso que eu domino a bola mais para frente, para a esquerda, e ele, de vez de sair, ele consegue fechar bem o ângulo, depois voltar para dentro do gol, né, e todo o mérito dele, e também, se o pessoal achou que errei, também não tem problema, não estou aqui para julgar ninguém, mas é, só explicar o lance ali, podia ter saído o primeiro gol ali, ter mudado também a história do jogo, já no começo, mas depois conseguir fazer o gol, acho que o importante é o time estar jogando bem, aparecendo as oportunidades, e agora é pensar no próximo jogo. E também, o que importa é que você encostou ali no Jaderson, na artilharia do clube, na Série C, quatro gols agora, na competição, mas, contra o São Bernardo, o que você acha que foi determinante para o jogo, porque é muito fácil colocar a culpa, principalmente no Jaderson, né, por conta daquele ataque, ele podia ter passado a bola para o Rodrigo, que acabou sendo interceptado, mas o que você acha que foi determinante para o Remo não sair com o resultado na segunda-feira? Não, a gente sabe que não tem culpado ali, ali é decisão rápida, eu vi o lance de novo, não sei se ele tentou passar ou ficou na dúvida de chutar no gol, mas acontece, o lance de jogo, como você repetiu, ele deu dois passos para gols, então não tem culpado, nem, não tem culpado no resultado, acho que foi um grande jogo que a gente fez, e acho que o que pegou mais foi o primeiro gol, que nem eu falei, bola parada, um gol que a gente estava muito atento desde o começo quadrangular, até antes do quadrangular, a gente não vinha tomando gol de bola parada, e acabou tomando o gol, e ali o São Bernardo cresceu, porque antes desse lance, eu acho que a gente estava mais perto de fazer o terceiro gol, que a gente estava muito bem no jogo, e depois que a gente tomou o gol, então, eles começaram a atacar mais vezes, e a gente tentou se defender, eu acho que faltou um pouco dessa marcação dentro da área, na bola parada, e conseguimos defender bem, até tomar o gol aos 40 minutos, ali eu acho que foi uma relaxada que a gente deu, quando a bola sai fora, a gente tentou respirar, mas nessas horas a gente tem que estar mais atento, saiu lateral, e o rapaz conseguiu acertar um belo chute lá, mas eu acho que agora esqueceu, eu acho que quando acabou o jogo lá, a gente ficou muito triste, mas logo em seguida, quando a gente fechou na roda lá, a gente, não, que importante que a gente trouxe um ponto, e se a gente fazer o dever de casa, a gente está classificado. Então é deixar para trás o que passou agora, é só pensar no voto arredondo para ganhar o jogo em casa, e ficar mais perto do acesso. Só mais duas para finalizar, o Clube do Remo não vencia seis jogos seguidos em casa, em Campeonato Brasileiro, desde a campanha do acesso à Série C, na quarta divisão de 2015, e o Remo está com uma boa sequência, seis jogos sem perder, seis jogos com vitórias consecutivas, jogando dentro de casa nessa temporada no Brasileiro. O que isso diz para vocês como um grupo, e como um objetivo também que o Clube do Remo pode traçar nas próximas rodadas e até o final da temporada? É, que nem a gente vem traçando isso daí, até porque a gente está muito forte em casa, então se a gente fez um ponto fora, ganhando as duas em casa, a gente consegue o acesso normalmente, que é dez pontos, né? Mas a gente vem trabalhando no dia a dia, a gente está muito forte, tanto mentalmente, quanto dentro de campo ali, taticamente. A gente tem o apoio do nosso torcedor, que vem fazendo muita diferença também no estádio. Desde que a gente mudou para o Mangueirão, isso daí é muito nítido, que o torcedor conseguiu nos trazer alegria para dentro de campo, com a força dele lá fora, e a gente vem fazendo o resultado dentro de casa. Agora, pensando bem também agora, o Volta Redonda, eu acho que é um dos melhores times jogando fora de casa, eu acho que tem 50% de aproveitamento, se não me engano, fora de casa. Então a gente tem que tomar cuidado disso daí também, mas a gente sabe da nossa força, sabe que a gente está muito bem no campeonato, e continuar jogando do jeito que a gente vem jogando, não deixar cair que nem caiu no segundo tempo lá no São Bernardo, que com certeza a gente sai com a vitória. Mas essa sequência dá uma confiança a mais para vocês? Claro, é que nem a gente fala, eu acho que desde que o Rodrigo chegou aqui, a gente vem, a confiança subiu bastante, ele conseguiu organizar taticamente o time, e quando você está bem organizado taticamente, eu acho que sobressai a parte ofensiva, então é isso que vem nos trazendo confiança. Para finalizar, ingressos esgotados do lado ar do Mangueirão, e hoje ainda é quarta-feira, então a expectativa de que antes mesmo do domingo, os ingressos acabem, já teve a grande festa no primeiro jogo contra o Botafogo. Você já passou por tantas situações na sua carreira, carreira longa, como é que você está vendo agora a torcida do Remo carregando o time, ajudando o time a conseguir esse acesso? Acho que é muito importante, nossa torcida conseguiu, no começo não estava tão próximo de nós jogadores, até porque a gente não vinha fazendo um bom campeonato, mas agora que eles viram que a gente está nos empanhando o máximo, e está comparecendo, acho que é o que eu queria para a minha carreira, quando eu resolvi vir para cá, era o estádio sempre cheio aqui do Remo, e graças a Deus hoje a gente está conseguindo isso, e espero que a gente continue lotando, até o nosso acesso e ano que vem, e todos os outros jogos que tiver do Remo, sempre com a casa lotada. Italo, Diogo da Remo TV, boa tarde, ainda sobre essa questão do ingresso, vocês acompanham, vocês são de se apegar a esse tipo de informação, até porque eu acho que o jogador gosta de atuar em estádio lotado, principalmente quando essa energia é favorável a ele, que é a torcida do Remo no caso, vocês acompanham, procuram saber quantos ingressos já foram vendidos, vocês vivem essa mesma energia do torcedor, assim, nesses dias que antecedem a partida? Não, a gente acompanha, sim, até pelas redes sociais, que você vai passando ali o Instagram, e sempre vai aparecendo alguma coisa. Não, e é gostoso quando você vê que a torcida está apoiando dessa forma, saber que o lado A ontem já tinha se esgotado, espero que eles consigam também esgotar o outro lado, para que a gente possa estar com a energia mais positiva possível dentro do estádio, que nem foi o último jogo, e espero que eles continuem nos apoiando. Queria te fazer uma pergunta com relação ao adversário, seja torcedor, dirigente, comissão técnica, atleta, no futebol algo que deixa a gente muito chateado é quando a gente perde em casa, a equipe, né? E se tratando de campeonato brasileiro da Série C desse ano, Volta Redonda foi uma equipe que veio aqui e venceu o Remo, é um adversário que a gente pode, assim, não no sentido pejorativo da palavra, mas no linguajar do boleiro, é aquele adversário que está atravessado, e não teria uma melhor oportunidade para o Remo dar essa forma? Sim, até porque o jogo estava fora, eu acho, desse jogo, foi o primeiro jogo do campeonato, estava lesionado, né? Eu assisti, a gente jogou muito bem o jogo, teve próximo de ganhar, a gente começou perdendo, se não me engano, empatamos, a gente teve próximo de virar o jogo, bola na trave, duas bolas na trave, se não me engano, e no final a gente tomou no final de bola parada, isso, se não me engano, foi gol contra. Então, está um pouco engasgado, foi que nem a gente foi lá com o São Bernardo, também estava engasgado, que a gente jogou muito bem aqui contra o São Bernardo, merecia a vitória e perdemos, mas aí fica para trás, hoje é outro campeonato, a gente sabe que tem que vencer quem, seja o Volta Redonda ou outra equipe. Mas o sentimento é esse, né? Mas o sentimento sempre é esse, a gente tem que vencer, porque teve essa derrota no começo, mas a gente faz por nós, faz pela torcida, para que essa vitória vai ser mais importante da primeira vitória que eles tiveram contra nós, e espero que a gente possa sair com a vitória nesse jogo. Obrigado, Ítalo, obrigado a todos que acompanharam a coletiva e até a próxima. Obrigado, Ítalo,